Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Me chamo Romário Bruno e no vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês como foi que eu faturei R$ 6.829,83 utilizando uma única estratégia do curso Afiliado Orgânico. Se você não é inscrito aqui no meu canal, convido que você se inscreva, ative as notificações aí, me dá um like nesse vídeo para ajudar. E se você não me acompanha aqui e você não viu o meu último vídeo que eu falei sobre esse treinamento aqui, o curso Afiliado Orgânico do Leonardo David, fiz uma resenha completa, expliquei um pouco sobre cada uma das técnicas. Então se você não assistiu esse vídeo, eu convido você a clicar no card que vai estar passando aí em cima e dar uma conferida lá que eu fiz um vídeo bem completo falando sobre esse treinamento. Mas hoje eu quero mostrar para vocês um resultado que eu tive com uma única estratégia desse curso, tá pessoal? Esse resultado fantástico, maravilhoso, utilizando apenas uma estratégia que foi exatamente a estratégia bônus número 3, como vender no YouTube do zero através de vídeos review. Eu já bati bastante nessa tecla aqui no meu canal, se você acompanha há mais tempo, você já viu outros vídeos meus falando sobre essa estratégia. E eu vou mostrar para vocês o resultado que eu tive utilizando um único canal, tá? Esse resultado aí que vocês estão vendo no título, foi utilizando um único produto, um único canal. Lembrando que eu tenho vários produtos, eu tenho um review de vários outros produtos aí. Eu vou estar aqui mostrando para vocês na tela da Monetize esse resultado. Tá, vou clicar em vendas, relatório. E o produto que eu utilizei, pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês, foi esse produto aqui, o Macho Man Adulto. Produto bastante conhecido aí entre a galera que promove produtos da Monetize, produtos físicos. E está aqui o resultado, pessoal. R$6.829,83, são 109 vendas, tá? Isso aqui foi o único canal que eu vou estar mostrando para vocês agora. Eu estou aqui no meu canal principal, né? O canal que você está assistindo esse vídeo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, tá? Eu sei que eu já pedi antes, mas estou pedindo agora de novo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, que isso é importante, tá? Eu tenho muito conteúdo aqui, como vocês podem ver. Muito conteúdo legal mesmo. Mas eu vou estar mostrando para vocês o canal que eu utilizei para estar obtendo esse resultado. Esse resultado foi esse outro canal aqui, pessoal. Olha só. Como vocês podem ver, eu tenho apenas 5 vídeos nesse canal. Meu primeiro vídeo, ele tem 5 meses. Ou seja, esse resultado que vocês acabaram de presenciar aqui, de R$6.829,83, foi em 5 meses, com esses 5 vídeos aqui. O último tem 5 meses, não. O primeiro tem 5 meses e o último, há 3 semanas atrás, que eu postei aqui mesmo, sem esperar muita coisa. Mas como vocês podem ver, os que bombaram mesmo, 7 mil visualizações, 9.500 visualizações, 11 mil visualizações. E com esses vídeos aqui, todos eles, 3 minutos, 1 minuto e 50, 2 minutos e 43, 1 minuto, eu consegui estar fazendo esse resultado aqui super expressivo. Mais de R$31 mil em vendas aí desse produto. Não tem segredo, pessoal. Eu já falei sobre o vídeo review aqui no canal, como que eu faço, como que eu posiciono esses vídeos para que eles apareçam aí nas buscas do YouTube. Então, se você quiser aprender como que você pode estar começando com essa estratégia, está passando também aí no card um vídeo onde eu dou uma aula completa aí sobre a estratégia do vídeo review. Esse vídeo aqui é basicamente para vocês verem que o curso afiliado orgânico, ele realmente funciona, tá? É um curso sensacional, muito direto ao ponto, com estratégia simples. Você consegue aí estar posicionando vídeos, você consegue estar fazendo vendas pelo Instagram, consegue fazer muitas vendas aí pelo Facebook, né? Construindo audiência, fazendo vendas de forma rápida. Então, eu recomendo muito que vocês conheçam o curso afiliado orgânico. O link está na descrição desse vídeo, tá? E era isso aí, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Era isso. Se inscreve no canal, eu sei que eu estou sendo chato já. Assiste os outros vídeos aí que tem bastante estratégia gratuita aí para você estar aplicando aí, para você estar fazendo suas primeiras vendas. E se você quiser mesmo dar continuidade no negócio aí e ter um resultado consistente, eu recomendo muito o curso afiliado orgânico. Então, link na descrição do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.